A performance de Axl Rose no mais receito de show que o Guns N' Roses fez aqui no Rock in Rio dias atrás foi uma das coisas mais vergonhosas da história, não apenas do evento, mas da história da música em geral em todos os tempos. E é nesse vídeo que eu vou falar dessa tremenda falta de respeito. Meu amigo e minha amiga, o que já era incrível ficou ainda mais inacreditável. Em seu primeiro aniversário, a melhor cachaça do planeta tem agora uma edição especial limitadíssima que vem nessa embalagem aqui, super caprichada, que é perfeita pra você presentear a quem você ama. Desde que a gente começou a falar aqui da cachaça única aqui no canal, desde o lançamento, inclusive, dessa bebida incrível, as vendas se mostraram fabulosas e vertiginosas. Por que, cara? Porque quem compra uma cachaça nunca deixa de comprar a outra quando acaba. A pessoa vai comprando conforme ela vai bebendo. E agora, nessa embalagem aqui, olha que coisa legal aqui, ó. Ó, incrível, pois é. Essa embalagem, ela marca a edição limitadíssima do primeiro aniversário da cachaça única. E é óbvio que as pessoas vão comprando o tempo e todo essa cachaça. Por quê, cara? Porque é uma bebida de sabor inigualável, cara. É assim, é uma bebida pra quem sabe beber com qualidade. Então, o momento de presentear a quem você ama é agora. Uma cachaça premium dentro de uma embalagem premium. E o nosso desconto aqui continua espetacular. Basta que você preencha aqui o cupom de desconto com o registrado em indica, tudo junto. E na hora de finalizar a compra, você vai ter, então, 20% de desconto. Você sabe muito bem, né? E depois, meu amigo e minha amiga, é só presentear a quem você ama. Ó, primeiro aniversário da cachaça única. É pra você e pra quem você ama. Meu amigo e minha amiga, eu fiquei simplesmente horrorizado. E olha que eu já ouvi muitos sons ao longo da minha vida. Mas eu fiquei simplesmente horrorizado com a performance do Axl Rose no show que a banda fez. O Guns N' Roses fez dias atrás no Rock'n'Rio. Antes de eu falar a respeito disso, é claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal. Vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Inclusive, essa camiseta aqui, ó. Ótima pra quem é fã do Guns N' Roses. E vai também clicar aqui embaixo em Seja Membro, pra que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP. Um local cheio de vídeos inéditos, um monte de material incrível que você só vai encontrar nesse clube de membros. Tá bom? Então, você já sabe, né? Já conhece tudo. Tem um monte de benefícios. Você clica aqui e você vai ter acesso total a esse material. Olha, meu amigo e minha amiga, eu ouço música e ouço música com seriedade há quase 60 anos. E quando eu digo seriedade, é porque eu ouço música me divertindo, dando risadas, me arrepiando, me fazendo pensar, me fazendo dançar e uma série de outras sensações incríveis. Mas mesmo depois de tanto tempo, eu confesso que eu ainda tenho uma certa surpresa ao ver que alguns grandes astros do passado, bom jovem, David Coverdale e Axl Rose, eles continuam a passar vergonha em cima do palco, por vários continentes e mostrando uma total ausência de autocrítica com relação às suas respectivas vozes. Porque não é possível que ninguém tenha a coragem de dizer a eles o papelão que eles vêm fazendo há muitos anos. Não é possível que eles não ouçam ninguém que eventualmente, vamos dizer assim, tenha a coragem de dizer a cada um deles, sem rodeios, que até mesmo os seus fãs mais idiotas, tudo fã é um idiota, você sabe, mas mesmo aqueles que são os mais idiotas, não tem como dizer para eles que mesmo esses fãs, os mais idiotas, eles se desesperam a cada vez que cada um desses astros teima em subir ao palco e insultar os nossos ouvidos com uns guinchos medonhos. E não vem com esse papo de idade, porque Paul McCartney, Mick Jagger, Tony Bennett, o Mark Farah do Grand Funk e tantos outros veteranos continuam cantando muito bem. E eles continuam muito bem por causa do respeito. Do respeito com os fãs, esses mesmos fãs idiotas, e respeito com relação a eles mesmos. Com respeito ao legado que eles vão deixar. Vamos pegar o caso do Axl, que é o tema desse vídeo aqui. Já faz muito tempo que o Axl Rose envergonha o seu próprio passado como vocalista de uma banda que, em quase 40 anos, conseguiu lançar um único álbum clássico e irrepreensível. E é esse aqui, que lançou dois álbuns duplos, isso na época do LP, mas álbuns muito longos, em CD. Esses dois aqui, tá? E a banda lançou os dois no mesmo dia. Inclusive, se você pegar, fizesse uma escolha criteriosa, você poderia resumir os dois discos num LP só, ou num CD, num CD só, que também seria um clássico, se as músicas fossem bem escolhidas. E também lançou dois EPs divertidos. O que são esses dois aqui? Você já sabe. E só isso em quase 40 anos de carreira. O que eu vi e ouvi do Axl Rose nesse show que o Guns N' Roses fez no Rock in Rio dias atrás foi mais do que lamentável, foi mais do que triste, foi mais do que patético, foi mais do que aterrador. Foi uma das maiores faltas de respeito, uma das maiores demonstrações de desrespeito para com os seus próprios fãs, que eu sinceramente, eu jamais pensei que eu iria ver um negócio desse. O que ele fez foi um verdadeiro soco no rosto de cada fã que manteve a banda durante esses quase 40 anos como algo a ser relembrado ao longo de quatro décadas. Foi uma porrada bem dada na cara de quem ainda acredita que o Axl Rose e o Guns N' Roses ainda podem fazer algo de relevante. E as duas músicas novas, vamos dizer assim, que eles colocaram no repertório da turnê, uma canção patética chamada Absurd e uma outra medíocre intitulada Hard School, assim, a inclusão dessas músicas novas, mostra exatamente o contrário, que a banda não tem mais nada de relevante para entregar. Mas também, cara, principalmente, foi um soco na cara de quem ainda acredita que aqueles tempos de outrora vão voltar, os tempos em que esses fãs idiotas eram felizes, tempos em que esses fãs idiotas não tinham responsabilidades de gente adulta, sabe? Não tinha boleto para pagar, não tinha escola dos filhos para pagar, não tinha despesas, né? Todo mundo vivendo ali com os papais, com as mamães. O que eu vi e ouvi foi um cara absurdamente egocêntrico em seu mundinho paralelo de idolatria, oferecendo uma performance indigna, ainda mais quando todos nós sabemos que quando ele se ofereceu para completar aqueles oito shows da turnê do ACDC, ele voltou a fazer aulas de canto, ele contratou uma equipe de fonoaudiólogas, contratou um monte de gente e se dedicou ao máximo para fazer aqueles shows com o ACDC para não passar vergonha, só que no caso era para não passar vergonha perante os fãs que não eram dele, eram os fãs do ACDC. E o Axl Rose mandou muito bem naquela turnê com o ACDC, tanto que inclusive a banda colocou no repertório umas músicas que eram cantadas em tons muito mais altos, até mesmo na época do Bom Scott, porque o Axl Rose estava mandando muito bem. Só que agora, com o Guns N' Roses, não é que ele esqueceu, ele não se importou em fazer o mesmo perante os seus próprios fãs. Foi como se ele dissesse para ele mesmo e aos seus companheiros de banda, tipo, ganem-se esses fãs idiotas do Guns N' Roses. Por quê? Porque eles vão aplaudir qualquer coisa que eu faça. Eu vou entrar no palco com o jogo ganho. E esse é um dos grandes problemas de quem vive nessa bolha fechada e repleta de assessores puxa-sacos, de baba-ovos. Eu fiquei sabendo que assim que acabou o show, aconteceu nos bastidores uma discussão muito acalorada, uma discussão tão séria que fez o Axl Rose ser praticamente obrigado a fazer um pedido oficial de desculpas públicas. algo absolutamente impensável para um cara arrogante como ele. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Esse pedido oficial de desculpas foi pouco. Assim, por aquilo que ele apresentou no show, o Axl Rose tinha que pegar a parte dele no cachê do show e devolver, cara, para cada pessoa que estava ali na plateia. Para todo fã com cara de idiota que permaneceu presente ali assistindo aquela aberração. Seria o mínimo para quem tratou a sua plateia com um respeito tão falso quanto uma nota de R$57. Agora, eu tenho que tirar o meu chapéu para o Slash e para o Duff McKagan. Porque os dois não apenas tiveram performances muito boas ao lado daqueles relinchos horripilantes do Axl Rose, como eles tiveram uma postura digna no palco, no meio de tudo aquilo. Tenho que tirar também chapéu, também, para os músicos contratados ali. O bom guitarrista que é o Richard Fortus, que é um cara que, inclusive, ele é praticamente obrigado a fazer a mesma pose do Izzy Stradling, né? Mas ele é bom guitarrista. Ao batera, que é muito bom, cara, que é o Frank Ferrer, muito bom. Ao tecladista, que é muito eficiente, que é o Dizzy Reed, que já está com os caras há muito tempo. E também para aquela moça que fica ali de bibelô, fingindo que está tocando teclado, fingindo que está fazendo backing. Está tudo desligado ali. Uma moça chamada Melissa Rees. Está ali, fazendo papel de bibelô. Mas, assim, eu tenho que tirar o chapéu para essa turma também, cara. Porque eles souberam honrar os seus salários semanais com uma performance digna. E olha que é muito difícil manter a dignidade no meio daquele vexame propiciado pelo patrão, pelo Axl Rose. Para você ter uma ideia, se você não assistiu ainda, para você ter uma ideia, o único momento vocal razoável do show inteiro foi quando o Duff McKagan cantou Attitude, que é um clássico dos Misfits. Com a energia necessária, aquela energia que a música pede. No restante do show, foi um tsunami de desafinações, semitonações. Aqueles timbres, cara, que fora de brincadeira, já está rolando meme por aí há bastante tempo. Mas é verdade. Com aqueles timbres de voz, cara, que parece o timbre do Mickey. E tanto faz se é a voz original ou é do dublador brasileiro. Uma vergonha. Foi um horror indescritível. Aliás, logo de cara, na primeira música, né? Uma música incrível, chamada It's So Easy, já dava para sacar que o Axl Rose ia fazer um papelão tradicional. Logo de cara. Só que aí, dali para frente, tudo piorou muito, cara. Foi assim, muito pior. De Mr. Brownstone até Welcome to the Jungle, de Rocket Queen e You Could Be Mine, a Sweet Shiloh Mine e November Rain, de Nine Train e Patience, até o final, cara, com Paradise City. Foi um verdadeiro horror. Um desrespeito total, cara. E como é nada tão ruim que não possa piorar, que eu sempre falo, o Axl, ele assassinou as versões que a banda apresentou. Assassinou Live and Let Die, do Paul McCartney. Assassinou Knockin' on Heaven's Door, do Bob Dylan. Assassinou, inclusive, uma outra versão, uma canção linda, chamada Wichita Lineman, que é de um cantor-compositor, que é muito cultuado nos Estados Unidos, mas é totalmente desconhecido aqui no Brasil, que é o Jimmy Webb, grande Jimmy Webb. E para dar aquele tiro de misericórdia, né, o Axl insiste em colocar no repertório aquelas porcarias, Chinese Democracy, Better, meu, um terror, cara. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas são as minhas opiniões a respeito desse vexame, mais um vexame inacreditável do Axl Rose. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito do que você viu nesse show, ok? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, cara, como essa camiseta aqui, ó, para quem é fã do Guns N' Roses. E também não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, repleto de material inédito e exclusivo para quem é sócio, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para a sua família, para os seus amigos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho